E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Essa gameplay eu tinha gravado ela com um convidado, porém eu passei diversos problemas com o computador, o computador não ligando, eu tô achando que eu tô muito próximo de perder o meu HD e o SSD, o HD do canal quase que foi pro além, cara. E se eu perdesse as coisas do canal ia ser muito difícil recuperar, todas as coisas em si ia demorar muito tempo. Nossa, mas... Ah, obrigado Arceus, cara! O computador depois eu achei o HD do canal e aparentemente está resolvendo, porém, nos meios termos, né? O que que acontece? Eu gravei essa gameplay com o Lucas Araújo, que é o primeiro lugar atualmente do ranking europeu, ele tá lá marcado como um francês, só que ele tá morando no Brasil, ele também faz parte do time Playground, inclusive vai começar a dar coaching também, mas acabou que, pô, Lucas, foi mal, corrompeu o arquivo, simplesmente eu perdi a gameplay com ele. Então, hoje eu joguei com esse deck, mas agora eu vou gravar ele solo. E esse deck foi um dos pedidos lá que a gente já começou a trabalhar lá no grupo secreto do Padrim, então, Thiago Abraão, Thiago Abraão tá aqui o seu deck, pediu um deck de 0 a hora lá, então, tipo, ó, tá aí em seu nome, cara, eu tô meio que atendendo os pedidos do pessoal lá do Brofist Team que estão pedindo alguns decks, e eu vou tentar trazer esse gameplay pra vocês o mais rápido possível. O que que aconteceu durante esse tempo? Bom, basicamente, eu fiquei sem muita coisa no final de semana, tava passando por um processo de mudança, vocês tão vendo que esse lugar aqui tá diferente, eu ainda não tenho cenário, não tenho nada, mas eu tô em outro quarto, e eu ainda não tô 100% preparado pra gravar, o meu computador não tá funcionando, não tenho uma iluminação mais decente, tô com uma muito, muito forte aqui na minha cara, talvez você esteja achando até melhor, mas é porque, cara, tá na minha cara aqui, ó, tá tipo muito, muito forte, mas talvez o áudio esteja ecoando, não tem quase nada no quarto, então tem esses diversos problemas técnicos, se por acaso você sentir que esse vídeo tá abaixo da qualidade que você tá acostumado, ou talvez até melhor, tomara que esteja melhor, mas eu acho difícil, ainda vamos chegar nos ajustes, mas eu acho que é como, tipo, tirar aquele perfeccionismo, é melhor eu fazer o vídeo pra vocês, é melhor eu entregar o vídeo do que eu não entregar, pelo menos eu penso assim, então saibam que talvez tenha uma queda de qualidade, talvez até durante todo o mês de novembro, enquanto eu esteja testando tudo isso, talvez a própria gameplay do Let's Go Pikachu sofra com isso, mas um pouco de paciência pra vocês, eu vou continuar fazendo os vídeos, talvez não com a qualidade que vocês esperem, talvez caia um pouco, mas estarei aqui, beleza? Bom, vamos lá, esse deck é muito interessante, por quê? Porque ele mantém a estratégia do Naganadel, que é aquela da gameplay do Blas Cephalon, ele puxa uma energia básica da pilha de descarte pra ele, o que que acontece? O Blas Cephalon, ele tem um ataque no qual ele descarta energias em campo, então não interessa muito se a energia tá nele ou não, e aqui a gente vai ter um rapaz que faz uma coisa meio que parecida, mesmo que o Naganadel puxe energia pra ele, não vai importar muito, o que vai importar é que a gente tem energia em campo, que é o Tapococo GX, com a habilidade Trilha Aérea, quando ele entra em campo ele puxa quantas energias você quiser dos seus Pokémon, e ele vai pra posição ativa, ele assume a posição ativa, e ainda vai puxar ali as três energias dele, ou ele vai bater com o GX, que bate 50 vezes as energias ligadas no campo do oponente, ou ele vai bater 130 de dano, que é um número top, porque a gente tá falando de um formato atualmente, onde não tem tantos Pokémon GX, correto? A gente tá tendo muito deck que tá optando em jogar sem Pokémon GX, e aí esse ataque passa a ser uma coisa muito boa, 130 de dano, secão, pá, porradona, e no qual tem praticamente tudo do meta aí, que não é GX, tá? Do tipo elétrico, o nosso Tapococo GX, e aqui nós vamos ter um Zero Hora GX, nossa carta nova aí da Soilua 8, com 190 de vida, tem a habilidade Zona da Trovoada, no qual todo mundo que tiver energia elétrica, recua de graça. Copa do Darkrai aí, né? Depois ele tem um ataque por 160, se a gente precisar de um porradão grande, pra matar um GX grande, quem vai bater esse porradão vai ser o nosso Sonic aí, o nosso amigo Zero Hora. Ele vai bater 160, e ele não pode usar esse ataque durante a próxima vez de jogar. Porém, se ele tiver uma energia e ele recua, a gente segue batendo com alguma outra pessoa ali, outro Pokémon, não tem problema. O GX dele, Voltagem Máxima, eu acho que é um GX interessante, interessante, mas não pra esse deck, ele vai pegar 5, até 5 energias básicas da sua pilha de descarte, ligando seus Pokémon da forma que quiser, nem precisa ser só elétrico. Essa carta é bem versátil, acho que pode jogar em muitos decks, mas aqui ela caiu feito uma luva, é bem interessante. Ele dá nesse deck aqui, é mais pra habilidade dele e o porradão de 160. Porradão de 160, tio Sam? 160 não é muita coisa não, o GX tem 250 e é muita coisa. Calma, aí nós vamos ter a faixa de escolha pra aumentar trintão, já que a gente chegou à conclusão aqui que é um GX, né? Já que o bicho é meio grandão. Então, trintão de dano a mais, vamos pra 190 já. E aí tem uma carta muito legal da Soylua 8, que é exclusiva dos Pokémon elétricos, a gente tá falando do eletropoder. Simplesmente, o próximo ataque do seu Pokémon elétrico vai causar 30 a mais de dano, e é um item, então esse item é acumulativo. Com o ataque do zero a hora, uma faixa de escolha e um eletropoder, a gente já chegou a 220. Agora a gente tá falando de porradão? Pô, 220 é porradão, né? E aí, se tiver dois eletropoder, 250, a gente pode usar até os quatro eletropoder no mesmo turno. Essa carta nem é tão crucial assim nesse deck, porém, ela tá aí como opção contra esses decks com Pokémon GX. Você pode ir aumentando ali o seu dano e ir fechando. Às vezes, o dano não se completa, o que é um pouco doloroso com esse deck. A gente acaba não tem nenhuma versão do Tapococo promo. Na minha opinião, eu colocaria ali um daquele que bate em área, mas eu não achei muito espaço no deck. Mas tá aqui o esqueleto pra você depois fazer os seus testes. Esse deck, pra mim, ele foi extremamente acima da minha expectativa. Ele parecia ser um deck bem idiota, mas é um deck que faz muito sentido. É um deck muito legal, viu? Achei bem forte. A gente tá aqui com o dito Estrela Prisma também, da sua Ilua 8, com a habilidade que pode evoluir pra qualquer Pokémon em estágio 1. Como nós temos duas versões de Pokémon em estágio 1, pela versatilidade, eu vou com uma zebrinha e duas zebras maiores aqui, a Zebstriker, com a sua habilidade que descarta a mão pra comprar quatro cartas. Isso daqui pode ajudar a gente muito ali, porque a gente tem que mandar energias pra pilha de descarte. A gente tem que, normalmente, achar o suporter correto, fechar o dano, achar o eletropoder. Falando em achar suporter correto, nós temos aqui Reserva do Paraíso Aether. Se você não lembra dessa carta, ela reduz 30 de dano de Pokémon de grama e elétrico. Então, o nosso frágil Tapococo GX passa a ter 200 de vida. 200 de vida já é um pouco interessante. Pô, o cara bateu 190, ele não tem fraqueza, cara. Então, ajuda muito a jogar aí na partida contra Buzzhole, Like and Rock, essas coisas de luta que, normalmente, o elétrico passaria um perrengue. O Tapococo não passa por ele não ter a fraqueza. Então, ele vai ter que tomar um porradão mesmo, cara. Vai ter que ser tipo o porradão do Buzzhole GX. Ele vai ter que estar com a energia Prisma ou vai ter que estar com a faixa de escolha. Se tiver com esses dois, ele vai bater 190 só com um dos dois. Com o estádio, a gente tá ficando vivo. Ficou vivo? Nós vamos com três cópias de Acerola. Qual que é o pseudo combo do deck que esse deck nos possibilita? A gente vai pegar, vai bater com o Tapococo. O cara não nocauteou o nosso Tapococo. A gente dá Acerola nele. A gente, na verdade, recua ele. Calma. A ordem é a seguinte. Recua o Tapococo. Desce outro Tapococo. Passa ele pra frente. Puxa todas as energias pra ele. E depois a gente pode dar Acerola. Tranquilo. Puxa ele do Naganadel. Depois consegue fazer outro Tapococo porque tá na mão. Então, a gente guarda ele. Fica fazendo esse loop de Tapococo. Tomou o dano do Tapococo. Recua ele. Ou nem recua, tanto faz. Baixa o outro. Ele vai pra ativo. Vai puxar as energias pra ele. Você troca as três energias que tava no Tapococo com dano pro novo Tapococo. Dá Acerola nele. Ele volta pra sua mão. No próximo turno, aquele Tapococo que toma dano na frente. Você tem outro Tapococo na mão. Baixa ele e faz essa troca. Então, basicamente é isso. Essa Tapolele tá aqui pra gente buscar o suporte é necessário, pro turno necessário. A gente vai com 11 energias básicas. A gente tem aqui tesouro misterioso pra tentar buscar aí os Pokémon Psíquicos que são o Lely e a linha do Naganadel. Quatro Ultra Bolas. Uma Maca de Resgate só pra alguma coisa muito crucial. E a gente tem um estádio que é muito, muito broken. Porém, ele não é tão fácil de usar. Mas não faz sentido não tê-lo porque ele simplesmente vai deixar que seus Pokémon elétricos atacam com uma energia elétrica a menos. Então, o ataque do Tapococo pode ser que em uma determinada situação você consiga usá-lo com duas energias. Então, duas energias pra 130. Isso é muito forte. E aí, qualquer outro estádio tá tendo muito estádio no formato atual. Então, é um pouco frágil. Normalmente, esse estádio não vai ficar em campo por muito tempo. O que não tem problema. Se ele ficar em campo durante um turno, um ataque que você conseguir usar por uma energia a menos, na minha opinião, ele já valeu a pena. Muito broken. Isso daqui a gente vai com quatro estádios, então, pra não ficar tomando dano de nenhum estádio que a gente não curta. Duas Lilies pra começar o turno aí. Tentar comprar oito com ela. Quatro Gusmas, porque a gente dá um dano legal, mas nem sempre um dano tão forte assim. Então, a gente vai tentar dar alvo no máximo de Pokémon possível. Porém, quatro Gusmas talvez seja uma carta aí que você consiga jogar com três. Seria uma das primeiras trocas pra você fazer aí dentro dessa decklist. E aqui tá Turista Excursionista. Você descarta cartas da sua mão e depois você compra cartas até ter cinco cartas. Você pode descartar a mão inteira, como você pode guardar um recurso importante, dois recursos importantes, comprar o restante. Ela é levemente interessante, porém, não mais do que uma cópia nesse deck. É bem suficiente, tá? Vamos lá pra esse deck. Eu espero que ele surpreenda vocês como ele me surpreendeu no primeiro teste que eu fiz. É muito da hora esse deck. Não é um deck muito difícil de jogar, o que é uma coisa bem interessante. Eu gostei muito do que o Naganadel tem feito nessa coleção. Essa carta do Naganadel é muito forte. Vem dois Naganadel no deck inicial do Raikou, hein, cara? Você comprar dois decks do Raikou, provavelmente já vai ter um deck bem legal aí. A gente vai pegar ali o Dragon Libra. Dragon Libra, aparentemente, vai jogar com dragões aí, né? Pokémon GX. Se o nosso deck rodar, não vai ser algo muito difícil. Vale lembrar que o Naganadel tem um ataque com 3 energias incolores pra 80 de dano. Como ele é do tipo psíquico, bate 160 em quem tem fraqueza. Inclusive no próprio Naganadel, se for uma mirror ou alguma coisa assim do tipo. A gente começou com uma mão aqui que eu tô um pouco chateado, confesso. Mas vamos que vamos. Que a gente não desiste, não. Começamos de lê-lhe e se tiver com 3 prêmios, o Naganadel acaba que consegue bater 160 de dano, né? Aqui a gente vai pegar um outro Poipole. Parece que é o que deixa envenenado, não é o que faz o... Você pode ver os prêmios. O que é uma coisa bem interessante, cara, porque você vê os prêmios e depois os prêmios não são embaralhados. Então você pode decorar ali onde estão as cartas e comprar a exata carta dependendo de cada prêmio ali no momento que você for comprar o prêmio que você precisar. Você vai ter que lembrar isso. Você não pode anotar, tá? Mas se você guardar essas informações, é um pouco interessante. Eu acho o outro Poipole um pouco mais interessante. o da Soilu a 8. Vamos lá. Ele colocou uma energia elétrica ali. Rodou uma Lilia. Então ele vai de Naganadel ou Raikwaza GX. Essa versão eu não conhecia, hein, cara? Faz sentido, né? O Raikwaza foi nocauteado, ele puxa as energias de volta com o Naganadel. Cada Naganadel em campo é 30 mais de dano pro próximo turno do Raikwaza. Vamos ver se a gente vai sofrer aquela explosão do T1 do Raikwaza. Nosso deck não é tão explosivo. A gente precisa de tempo. Precisa setar os bichos do estágio 1. Mandar as energias pra pele de descarte. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Olha lá, ele mandou uma Lily. Mandou... Tá interessante até o momento. Ele fez outro Raikwaza. Ele consegue puxar aquela. Ele descartou uma Maka. Outra Lily. Vamos torcer o top deck, né? Vai que arruma. Só que não, né? Só que não arrumou nada, não. Bom. Eu acho que eu vou jogar tudo fora aqui, viu, galera? Vou jogar tudo fora. Eu vou guardar só o Naganadel. Descartar 5, vamos comprar 4. E a gente acaba não comprando nada. Essa partida aqui vai ser meio difícil de ganhar, hein, galera? Tá meio DOS isso daqui. Vou fazer um Coco sem usar a habilidade ali mesmo. Até porque eu não tenho nenhuma energia pra ele puxar. E, velho... Vamos esperar, né? Esperar pelo melhor. Essa mão inicial aqui foi meio DOS. Vocês vão achar que o deck é um baita rugzão, né? Se continuar desse jeito. Aqui o Naganadel já puxa uma energia pra ele. Isso é bem interessante. Vamos jogando com os oponentes aí e conhecendo, né, velho? O deck da galera aí. O Rayquaza já fez ali a terceira. Ele já consegue uma multissubstituição com o Rayquaza. Não, ele vai bater de Naganadel. Foi pra defensiva ali, né? Vai aguardar um tempo. Vai farmar o tanto de dano que ele conseguiu com o Naganadel. Colocou 80, então. Agora a gente compra uma Lili. Um pouco atrasada, né, senhorita Lili? Mas tudo bem. Bom, agora vamos deixar ele... Ele dá um alvo de Gusman aí na gente, tudo mais. Vamos esperar um turno. Cara, sem Poipouli é muito difícil voltar nessa partida. Ele fez o Zero a Hora, ele dá o Gusman, ele consegue o Knockout aqui na gente. A gente não volta pra essa partida nunca mais. Infelizmente, essa daqui é meio embaçada. Zero a Hora já entrou aí fazendo habilidade. Foi bom que mostrou um outro uso do Zero a Hora na gameplay do Zero a Hora. acho que combina, casa. É interessante. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Essa carta é interessante, mas nem tanto. Opa! Vamos que vamos, hein? Será? Será que dá pra acreditar ainda? Eu acho que não depois de perder essa Lili, né, cara? Essa Lili aí vai doer bastante, infelizmente. Vamos segurar aí a onda. Vamos segurar aí a onda. Vamos segurar aí a onda. Bom, vamos atrás da nossa outra Lili. Correto? É isso mesmo. Vamos atrás da nossa outra Lili. E aqui a gente vai ter que bater de GX do Tapococo. A gente vai pro tudo ou nada, tá? Tem que bater de GX do Tapococo esse turno. Como que a gente vai fazer isso? Cara, vamos ter que achar tudo, né, velho? Vamos lá. Vamos descartar aqui a outra Ball. A gente tá com a Lili aqui. Tem Tapococo ali. Tem Naganadel no deck e tem Lili. Vamos ter que achar tudo, galera. Simplesmente vamos ter que achar tudo. Vamos lá. A melhor coisa que a gente pode fazer aqui é dar uma Cynthia. Estádio. A gente precisa do espaço do Tapococo. Então, vamos dar a Cynthia. Não podemos baixar nenhum outro básico. E aí, a gente não comprou nada, né? Aí é aquele abraço, vamos assim dizer. Vai que o cara dá uma chance, né? Pra falar que... Ai, ai. Vamos lá. Vou dar a Zebra aqui, né, cara? Vamos dar a Zebra. Vamos tentar ganhar um turno, vai. Pra falar que a gente não desistiu. Pra falar que a gente não desistiu, tentou tudo. Se tivesse dado o GX do Zero à Hora do Tapococo, talvez... Talvez estaria dando 300 de dano. Tira esse Rayquaza. Ele não tem outro Rayquaza batendo. Ele tem o Naganadel batendo, mas o Naganadel vai bater tipo 80. 80 a gente faz o estádio Prisma, curava 60, ficava quase imune. Dava pra dar um comeback. Espero que vocês tenham entendido do comeback que a gente poderia ter dado, mas a gente não conseguiu. Ele vai dar outra bolsa. Ele tiver uma Lele, ele não tem Lele, então parece que temos mais um turno, né? Ele não vai vir de Gusma, mas ele ganhou um turno ali pra dar as respostas que ele precisa. Bom, ele já está batendo 8x30, né, cara? É muito dano. Vamos lá. Será? Será? Agora a gente já está nocauteando ele com o próprio Zero à Hora, hein, cara? A gente não tem nada nessa vida. Absolutamente nada. Na verdade, eu falei o 30 e curar 60, né, velho? Eu confundi com o estádio Estrela Prisma de Planta. Que loucura isso. Vamos lá. Punhos de Plasma. Pelo menos vocês viram o estádio funcionando e a gente batendo com o eletropoder. Pra falar que não foi uma lavada. Lavada? Achamos uma Cintia. Quem diria? Mas a virada é imoral. Ele deu GG, então ele deve ter Gusma, deve ter alguma coisa. Tem que ter Gusma, né, amigo? Carregou. Mandou o GG. Vamos só esperar pra... Pra nada, né, cara? A gente tem que só aceitar mesmo. Energia no Raikwaza. Substituição de energia e sim, palmas. Ele põe a do turno. Move e vai bater um milhão com o Raikwaza. Não tem muito o que fazer, não, aqui. Nem se tivesse com o estádio. O outro estádio não tinha nada pra fazer. A gente resistia só 10. Bom, vamos atrás de uma gameplay onde a gente consiga não dar só um ataque durante toda a partida. Vamos fazer um Poipole, cara. O deck não é isso que vocês viram na primeira gameplay. Sério. Acredite. Ah, o seu Bernardes. O seu Bernardes. Vou dar um GG aqui pra você, hein, cara. Eu acho que você é BR. Vou mandar um sinal de fax. Era Olá, né, cara? Não era GG, não. Eu quero jogar primeiro sim. Eu quero comprar uma Lily nessa primeira mão. Cara, eu não comprei a Lily, não, mas vai dar. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia, time. Vamos que vamos. Começamos aí de 0 a hora. É Exeggutor? Se for Exeggutor, é um deck interessante. O 0 a hora joga muito bem nessa partida porque ele fecha os 160 de dano. E não morre, né? É interessante não morrer. Aparentemente temos Exeggutor, já temos um Poipole aqui, o que é muito bom. Cara, a faixa de escolha é muito inútil nessa partida. Vamos tirar essa energia. Vamos tirar a faixa. Vamos de Lily. Vamos fazer o estádio. Vamos lá. Comecei achando os meus Poipoles, hein? Vamos que vamos. As duas Lilys estão no prêmio? Aí sim, né? Aí fazer o quê? Aí a gente só aceita. Aí a gente não acha mais básicos aqui do Poipole, infelizmente. passar o turno na Humildade. Mas a gente pode pegar ele de surpresa aqui com o estádio no próximo turno. É uma coisa legal isso daí. Aqui não precisava, né? Porque provavelmente não vai ter Exeggutor ainda no próximo turno, mas... é o que a gente pode fazer. Até porque esse estádio aqui reduz dano dele. A gente vai acabar não conseguindo nocautear ele sem eletropoder. quando ele vim de Exeggutor. Mas a gente está podendo bater de Tapu Kouka em esse turno. Chucklesão, um Chuckles é suficiente nesse deck, né, cara? Já mata o problema, já entra, faz o Battle Compressor, vai jogar três energias coloridas. Minha recomendação para vocês que estejam jogando já Lula Exeggutor é que coloquem energia de fogo, porque pode ser que você pegue aquele estádio, não descarte energia de fogo talvez logo de início assim, porque você pode usar o estádio do Volcano. Aqui ele sabe que não vai ter o estádio, então pode descartar. Pode descartar? Pode, né, cara? Ele viu um 0 a hora, viu energia na pilha de descarte elétrica, ele sabe que não é um Blascephalon. Dá para ver que não é um Blascephalon. Ele veio de bola tela, pegou um Trico, opa! Então é a versão com Sceptile, Sceptile a Lula Exeggutor. Eu acho um pouco mais lento e tudo mais, mas tudo bem, né? Vamos lá, a gente está vendo todos os tutoriais do jogo, porque eu acabei de instalar esse jogo no meu computador e basicamente eu não tenho mesmo as regras lá e tudo mais. Cara, vamos lá, vou fazer o estádio Prisma, vamos fazer esse Naga Nadel, vou colocar a energia aqui no 0 a hora, vamos de Cintia, caramba, melhorou um real aqui, né, pelo menos, mas vamos precisar de mais aí, né, com certeza, vamos ter que achar uma energia aí em algum lugar. basicamente o Naga Nadel, quando ele puxa essa energia aqui, a gente consegue dar um Guzman no próximo turno e nocautear ele ali, né, mas vamos de ataque de Naga Nadel, ó, o estádio funcionou, duas energias, 160 de dano, mataria até o Coqueiro. Isso quer dizer que não temos Coqueiro no próximo turno batendo, né, ele veio de Trico, teremos no máximo um Sceptile. E o Sceptile está morrendo para o Zero Hora, o Zero Hora está ruxando ele aqui, porque a gente tem um Guzman, paga um de energia de recuo do Naga Nadel, se ele não quebrar o estádio, a gente vai dar 160 nele nos próximos dois turnos por causa desse Guzman, desses Guzman que a gente tem na mão. Eu queria estar jogando melhor, mas é o que tem para hoje, né, a gente não comprou de novo, tipo, um Tapococo GX, alguma forma, Praizão, as duas Lilies, velho, que absurdo isso. Ele mandou ali uma Psíquica, uma de luta, a Psíquica e a Noturna é um pouco interessante você evitar de usá-las, porque se você evitar de usá-las, o que vai acontecer? Você guarda, você pode ser que o cara use um Altar Lunar, o Altar Lunar não está no meta, e se tiver com a Energia Noturna ou Psíquica, algumas vezes você coloca a Energia no Chuckle para pagar para recuar e tudo mais. Se você fizer isso, vai acabar que você não vai conseguir descartar a sua energia por causa do estádio, então se você puder evitar usar a Energia Psíquica e a Noturna é interessante por causa do Altar Lunar e sempre usar de fogo nesse deck. Bom, a gente acabou fazendo exatamente o erro aqui que eu não queria. Entre o Grovile e entre o Slugma, eu acho que o Pokémon mais pesadelo que a gente tem aqui no momento, no momento aqui que a gente não quer é o Slugma, né, cara? Eu não quero o Slugma. Então vamos nocautear o Slugma. Recuar, sobe o Zero Hora. Punho de Plasma. Ó, compramos o Draw Power. Aí sim. Mano, o Zero Hora está batendo muito, cara. Meu Deus, está batendo demais, velho. Essa caita, daí ele entrou meio que está jogando sozinho aqui, né, nesse modo aqui. Vamos lá, o Alul Exector não pode fazer nada para matar a gente, ele não consegue fazer nada e a gente mata ele na volta. Porém, matar o Zero Hora não é muito interessante para a gente também não. O legal é que a Naga Nadel fecha 160, então vai ser um bom número aí para a gente fechar em cima do Exector. E a gente saiu muito na frente aqui nessa gameplay, né, estou achando. Ele passou o turno, cara. Passou o turno, está de coração quebrado ali, ele disse. Bom, aqui tem que ser no Gusmo mesmo, senão a gente não reseta o efeito. Vamos seguir na Chacina de Exectors. Vamos colocar a energia no Naga Nadel. Não tem por que a gente não comprar esses prêmios que estão mais fáceis com... Olha aí, achamos energia. Agora, como a gente tem exatamente três cartas de prêmio, quem vai dar o próximo porradão é o Naga Nadel. Então, a gente comprou energia ainda bem, mas a gente tinha várias chances de comprar essa energia. a gente só recusa Era Hora aqui e bate um porradão. A gente saiu bem na frente. Aí, encontrou o Exector. Jogando muito, hein? Show, Era Hora. Mostra aí para que veio, cara. Gosta dessa carta, viu? Esse pokémonzinho ficou da hora. Beleza! Vamos ver se esse Alola Exector bate alguma vez. Ele acabou descartando duas de grama, né, velho? Logo no início. Meio pesado isso. Talvez ele esteja sem bola-tela e tudo mais. É, passou, passou. Que pena, né? Quando passa, sim. Vamos colocar a energia do turno. Vamos de Cintia. Vamos fazer aqui, cara, a Zeb Striker que eu acho que é importante. A gente não tem mais Draw Power nem nada, então vamos recuar o Zera Hora porque o Zera Hora não está batendo. A gente vai bater aqui, dar a volta. 160. Continuamos os danos bem massivos aí. Tesourinho misterioso. Tá aí. A gente não consegue buscar o Tapu Koko mesmo assim. Bom, parece que ele não tem estádio. Ah, tava na hora, né, mano? Tava ficando com dó já de você aí sem esse estádio. Mas agora a gente vai combar muito no próximo turno. A gente põe energia, pode dar os Eletro Poder que vai resistir 30, mas a gente adiciona mais 30. Fecha os danos certinhos. Máquina. O deck foi máquina nessa gameplay aqui. rodou liso. Ô, Alceu, foi show, cara, mas eu acho que tá meio difícil aí de você conseguir o comeback e conseguir mostrar o deck lindamente aí na gameplay contra você. Tô bem satisfeito. Vamos ver o que a gente vai conseguir aí. Deixa um comentário aí na gameplay depois, hein, Alceu. Não esquece, não. Tomamos um Gusma. Vai dificultar um pouco esse Gusma. Dificultou, dificultou. Quer dizer que a gente não vai bater de zero a hora, né, esse turno. Mas a gente tirou o estádio, então ele toma 30 a menos. A gente tem que, cara, a gente pode dar uma Lele. Será que a gente tá podendo dar uma Lele? Não podemos dar uma Lele não, né, cara? A gente não consegue fazer muita coisa aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa energia aqui, já que ele me deu esse baita Gusmão aí. Vamos colocar aqui, vamos dar um eletropoder, não precisamos desse... Vamos dar o eletropoder, né, cara? A gente já tá... Já tomamos aí mesmo. Vamos lá, vamos tentar comprar aqui o rolê. Vamos falhar. Vou colocar aqui. Vai, Zebra! Vai, Zebra! Se eu não tenho mão, eu não consigo usar Zebra? Meu Deus, socorro, eu não sabia disso, confesso. Tinha que ter guardado uma carta na mão, né, cara? foi mal. Acontece. Ai, ai, tio Sam, tio Sam. Se você não tem mão pra descartar, você não usa Zebra, tio Sam. Não adianta limpar a mão igual você fez aí. Beleza, vocês aprenderam comigo essa? Tô aqui pra aprender, tá suave. ele fez um Sceptile ali. Bateu e vai energizar os Pokémon dele do banco. 20 vezes a quantidade de energia ligada em todos os seus Pokémon. Colocou as energias ali nos dois Exector. cara. Eu não vou fazer isso, né, velho? Eu vou... Eu não quero mais você, tá, Pococo? Você veio tarde demais. Opa, agora sim. Vamos lá de dar a volta. Ele não toma dano. Quando você joga esse Pokémon de sua mão, você pode procurar por até... Ah, velho, quem tem energia não toma dano de outra criatura. Tinha que ter feito o Tapococo. Nossa, tinha que ter recuado. Quantas misplays. Ai, meu Deus. Por que, tio Sam? Por que? Vamos que vamos. Continua fácil ainda. Vamos ver. Quem tem energia de grama não toma dano de outra biche. Basicamente é isso. o que está acontecendo aqui. Finalmente. Bom, Naganadel, você não é tão útil mais. Vamos fazer o deck funcionar então. Cara, aqui a gente pode descartar uma energia, né? não custa nada. Comprar cards até ter 5. Foi um bom draw. Levemente interessante. Bateu 130 agora todo turno. E aí a gente precisa de manter esse eletropoder na mão aí. Porque independente de quem ele subir tem 160 de vida e a gente consegue segurar bem a onda aí. Era para ter sido mais fácil. Porém foi interessante os meus erros aí que eu acho que serviu de aprendizado. GG. Valeu então. GG. Bora. Vamos que vamos. Olha aí o potencial do deck. A gente vai de eletropoder e ainda bate com garras elevadas. Show. Vamos para nossa última aí. Vai. Nossa zero hora bateu muito em cara nessa gameplay. Nossa jogou demais. Vamos lá. Bora que agora esse negócio vai funcionar em. Vai funcionar cara. Vai funcionar energia positiva. Vai funcionar de uma forma muito louca. Vocês vão tirar o tanto que zero hora na ganadel é louco. Mais ou menos na verdade. Mas é interessante. Interessante a gente tem que Bumble Camaro. Sabe quem é Bumble Camaro? Igor Costa. A gente é amigo dele inclusive. Dá para trocar mensagem aqui. Ou não. Parece que não. Costa. Banido porém treinando. Ou alguém usando a conta. Olha lá. Olha essa mão inicial. Sério. Enquanto Igor Costa da vida tem que vir uma mão inicial dessa. Sério. Sejam justos. Eu tenho amizade com ele na outra conta. Sem ser a demo. Quero Mulligan porque aqui não está fácil não amigo. Beleza ele rodou um elmo ali. Gardevoir né cara. Professor elmo vai setar Gardevoir todo ali. Querendo ou não é da hora. Ok. 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 Vai levar com Swampert. Cadê um Professor Scamora hein velho? Uma carta boa aqui pra usar nessa mão aqui. Um Professor Scamora ia ser da hora. Ai para de brincar com os meus sentimentos. cara eu posso atacar mas eu só posso usar o GX né jogo para com esses tutoriais aí pra mim poxa vida vai buscar uma evolução buscou a Nine Teus tem tudo né quem tem a Lolo Nine Teus tem tudo vai combar vai passear aí pra cima da gente com esse deck muita energia sei lá não faz sentido hein cara foi de bola tempo tem que dar uma cara aí nessa bola tempo então será porque ele precisa podia dar duas coroas hein foi bom foi quase duas coroas só que ao contrário beleza agora ele tem uma mão gigantesca descarta a carta da mão pra comprar três a gente vai alcançar ainda dá tempo tá suave tranquilo olha essa lei ele explodindo a gente em compensação se a gente comprar o estádio estrela prisma é bem engraçado vamos vamos ele fez um routes que vai ser de top deck cara não quero nem ver mais do lado dele velho tomou cinquentão cinquentinha dito não dito não vamos vamos lá né lá vem a Gardevoir a Gardevoir já bate mais a Gardevoir já é mais embaçada Lulu vai colocar o que ele quer que combo velho meu Deus cara não para de combar ali do outro lado vai descartar uma comprar três comprar as duas que ele colocou no top e mais uma extra randômica descartou energia gostei quer dizer que não está muito afim de matar esse turno vai fazer outra Gardevoir ali ok show bom se deixar ele está morrendo ele se subir uma Gardevoir você não sabe se eu tenho eletro poder vai arriscar pois ali na Guards vai recuar e bater de Guards será que é a play é a play né cara até agora 120 90 opa calma aí 108 morremos né nem precisou ali na conta na conta se ele tivesse uma energia ali só tinha sido diferente cara puts bizarro isso bizarro cara a gente não compra nada por que que a gente não compra nada por que que o jogo faz isso ai cara o nosso comeback único possível único possível comeback se existir comeback se existir comeback tá a gente vai dar o gx no próximo turno a gente vai tirar a gardevoir dele cara é muito bizarra essa partida tá muito tá muito louco vamos lá vamos lá que vai dar semi bom vai não vai dar muito bom não mas não vai dar ruim também não olha aí olha o trem querendo ele tem quantas energias lá do lado dele 50 vezes quantidade de energia ligada a todos pokémon do oponente ele tem muita energia ligada lá né vamos fazer um coco vai tomar um gx aí Igor segura sua onda vai faz seu nome tem tem que ter paz nessas partidas cara será que a gente arrisca talvez matar é uma missão impossível né é uma missão impossível matar com eletropoder é uma missão impossível e faixa vamos jogar com o pé no chão ok a gente perdeu um poipouli não né mas vamos lá achei que não ficou ruim não hein cara vamos lá vamos respirando aqui respirando enquanto podemos vamos guardar tudo gx ai toma essa cara nós temos muita vida 200 de vida não me bata 200 por favor só isso que eu peço a gente vai poder dar o loop esse turno aqui de o loop de tapococo e quem sabe para nocaute né agora sim é um eletropoder ali do que possível né um eletropoder razoável pra gente poder brincar explodimos a guard ali com ele tem 5 energias 4 energias na pilha de descarte gostei disso o que ele não pode fazer aqui é uma lelicum double é isso 120 não lelicum double a gente está vivo mas ele pode dar kickada não não tem como não tem como a lelicum mata a gente esse turno com a double ele bate 180 a gente tem 200 com a kickada aí ele bate 200 certinho kickada e double aí aí ele dá muito ruim sinceramente aí dá muito ruim mas eu vou explodir essa lelic dele no próximo turno eu estou prometendo pra vocês que esse tapococo aqui vai ser da hora kickou ah ele kickou no banco kickou recuou beleza jogou suave aí eu gostei se ele por acaso mata esse tapococo meu esse turno eu vou ter que vou brigar vou ser obrigado a matar a lely dele no turno na volta vou ter que torcer pro deck fazer isso a gente ia ter que achar faixa e um eletropoder ou dois eletropoder ia ser bem louco beleza bateu humilde bateu suave segurou a onda ok gostei gostei vamos lá vamos dar uma maquinha vamos trazer a zebra a zebra foi quem salvou nós hein zebra não esqueço eu sei que você me salvou e talvez você me salve agora talvez cara eu acho que esse zero a hora a gente não pode a gente não precisa a gente não precisa tirar esse tapococo de jogo sabe deixa ele aí deixa ele com dano a gente não vai poder dar essa essa acerola a gente tem que matar vamos fazer o coco vamos puxar as três energias desse vamos primeiramente de cintia a gente tem que explodir essa lele velho beleza morreu explodimos explodimos e achar macerola pro próximo turno ainda foi show e temos o guzman né pra ganhar no próximo turno caramba mano a gente vai virar um jogo pra cima do igor costas sem ter nada com deck do zero a hora zero a hora amigo vai amigo zero a hora faz seu nome doce raro só bicho grande hein cara é muito difícil matar essas coisas aí velho é muito grande esses pokémon vai ter que ser de zero a hora velho e olhe lá e olhe lá vamos lá faixa de escolha já tá batendo 150 tem que bater 200 tem que bater 200 hein faltam duas cintia uma double tá resolvendo o seu problema aí né igor tem esse porém pode ser essa aí também essa aí bate pra caramba meu deus essa aí dá muito dano socorro ai ai cara será que é Naganadel esse turno a play não pode ser Naganadel né cara a gente tem que tentar ganhar esse turno não tem muito o que fazer temos que tentar ganhar vamos lá ó 2 eletropoder ali 22 cartas no baralho 160 de dano com os 2 eletropoder não mata mas mata a Lola Lanniteus talvez né vamos lá vai puxa as energias aí pra você é um de custo de recuo isso daqui cara eu acho que é melhor a gente ter o estádio que resiste né velho melhor é tentar ficar vivo custa o que custar vamos por essas energias em campo que não custa nada tentar ganhar o jogo agora né galera agora é a hora já foi o Guzman não tá muito fácil não vai ter que recuar esse bicho aqui com o Double vai achar o Double né achar ele acha O Double o Double é eu que é que é que é que Bom, não deu, né, galera? Vamos ver se ele recua de lá Se recuar, bem Se não recuar, paciência A gente foi até longe demais Com a mão inicial que a gente tinha Tá bem fácil Ele pode fazer com duas energias de fada Ele tem duas quicadas secretas Não tá difícil, não, pra ele Ele compra sete cartas, né, velho? Só de compra Ele compra sete cartas, mais o suporte Vamos lá, tipo, nossa Vou mandar só um tristinho Que eu tô triste Não deu Não deu, não deu Não consegui fazer zera hora, achar zera hora Era a hora do zera hora ter batido aqui, ó Opa Ah, se tem tudo Pra que dar essa Max Potion? Pra humilhar? Não precisava dessa humilhação toda Nossa Meu Deus É muita energia, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não deu, né? Não deu Não foi o dia do rolê, cara Mas foi quase Foi semi-emocionante aí Vamos que vamos, né? Faltou aí o nocau Tive o turno da vitória Não consegui fechar a vitória Mas tinha uma leve chance Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça Ele foi um pedido dos padrinhos Então se inscreva aí no plano de padrinho A partir de R$9,90 no mês E a R$9,90 você faz parte do grupo do Facebook Que é onde a gente tá discutindo essas coisas R$29,90 E é como se fosse uma rifa, cara Tipo, eu vou continuar produzindo conteúdo pra vocês Isso não vai mudar o nível de produção nem nada A quantidade Espero só que vocês gostem Que vocês contribuam quando puder E a gente tá durante a Black Month da Playground Então a gente tá tendo 20% de desconto Nos produtos Premium e Latas Durante essa semana Até o dia 14, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay aí Dozeira Hora com Naganadel E Tapu Koko Deu um pouco de azar aqui Mas o deck é interessante Eu acho o deck bem interessante Espero que vocês tenham gostado, viu? Gente, tudo de bom pra vocês Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos Brothers pra encerrar Tamo junto Valeu demais Uh! Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON